Música Faço muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. E hoje conosco aqui no estúdio da TV Câmara está o vereador Hernani Mello, para participar dessa nossa rodada de entrevistas que estamos fazendo com todos os vereadores. O vereador vai falar um pouquinho sobre os seus projetos apresentados, sobre o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, em mais um mandato. Enfim, papo interessante que começa a partir de agora. Vereador Hernani, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre esse seu mandato, terceiro mandato. Boa noite. Boa noite, Gleice. É um prazer estar aqui novamente nesse programa que tem levado informação à nossa comunidade, dos trabalhos que esse tão importante poder, que o Poder Legislativo executa na cidade de Erechim. e cumprimentar a nossa comunidade que nos acompanha, que está sempre atenta aos acontecimentos desta Casa Legislativa e falar das nossas atribuições, do nosso trabalho hoje que a gente vem desenvolvendo junto à Câmara de Vereadores em prol da nossa comunidade. O senhor está terceiro mandato aqui, né? E o que que podemos falar desse seu terceiro mandato? Eu lembro que o senhor sempre dizia, o primeiro mandato é aquele pra você aprender bem a função legislativa, né? Criar experiência. O segundo e o terceiro já é mais pra você botar em prática efetivamente todos aqueles projetos que você idealiza. É isso mesmo? Conseguiu botar em prática? Hoje nós já estamos aqui já há algum tempo nesta Casa e a gente sabe da importância que tem o Poder Legislativo dentro do processo democrático. Talvez seja um poder bastante contestado, mas também, olhando de um outro ângulo, ele é muito importante para a democracia, né? Porque existe uma Casa de Representação Popular, onde desenvolve um trabalho de representação de um povo, de uma cidade, de uma comunidade. E a gente tem aqui, esta Casa tem colaborado muito dentro do crescimento e do desenvolvimento do nosso município, né? E as atribuições do vereador, ela passa hoje não só na parte de elaboração de projetos, não só na parte de fiscalização, mas hoje foi por um caminho de atendimento à comunidade, né? Hoje nós temos uma estrutura aqui na Casa do Povo, aonde a gente recebe as pessoas e aonde é encaminhado coisas pontuais da nossa cidade. E esse atendimento os gabinetes dos vereadores têm feito e o nosso não é diferente. Nós atendemos lá várias demandas, porque nós andamos na cidade e ouvimos. Eu sempre digo que o bom político é aquele que sabe ouvir das pessoas, porque nem tudo a gente sabe. Mas você ouvindo, você pode filtrar muita coisa e às vezes são coisas pequenas que dão um resultado muito grande, a médio e a longo prazo. Aliás, o senhor foi até, de certo modo, pioneiro no atendimento não só pessoal, como atendimento virtual, né? Através do seu site, lá tem sugestão de projetos. Esse é um exemplo muito prático, né? Que nós, quando fizemos o nosso blog, nós colocamos lá a oportunidade das pessoas sugerirem, né? Não só projetos de leis, como também serviços, né? De determinados bairros, do centro, da cidade também. E podemos ter exemplos aqui, né? Hoje, de trabalhos pontuais, na rua Leonóis, aonde... Leonelza, onde existia uma grande dificuldade de muitos anos, por ser uma rua estreita, com fluxo muito grande, a cidade cresceu muito para aquele lado. Os moradores nos colocavam a necessidade de fazer algumas alterações. Nós, através de requerimento, através de contato com a Secretaria de Segurança, foi desenvolvido um trabalho lá. Hoje, já melhorou o fluxo de carros. Então, são trabalhos pontuais que a gente levanta como exemplo de tantos outros que nós poderíamos citar aqui, mas que vêm em benefício no dia a dia do cidadão erestinense, né? E, além do mais, a prerrogativa de elaborar projetos, e nós estamos desempenhando essa função nesse período que eu estou aqui na Câmara de Vereadores também, buscando os segmentos da sociedade e buscando o que eles esperam que, através de uma lei, de um regramento, possa surtir efeito e possa vir a ajudar no dia a dia das pessoas. E foi assim com o projeto da Lei Antifumo, que nós elaboramos ouvindo as pessoas. E é uma lei que hoje já está em vigor. E muitas pessoas contestavam, achando que não ia dar certo, porque era uma proibição. E hoje as pessoas não conseguem nem viver. E hoje as pessoas não vivem mais sem isso. E a lei foi um sucesso, tanto para as pessoas que usufruem de um ambiente... Até para os próprios fumantes, né? Eles se adaptaram muito bem. E também nós levamos no lado mais no nível de saúde, da proteção do não fumante. Então ela veio bem, as pessoas aceitaram e está ajudando a nossa cidade. Eu posso citar também a lei que nós fizemos aí, que ela hoje inclui no currículo das escolas municipais, né? Tem questões relacionadas ao combate à drogadição, que hoje é uma epidemia no nosso país, que tem um problema muito sério, que tem aí destruído famílias, né? Prejudicado a sociedade como um todo. E se não começar desde a mais tenra idade, né? Hernani, eu não vejo hoje como as pessoas conseguiriam combater isso. Eu acho que a questão educacional está muito relacionada a isso. Nós temos que debater, nós temos que mostrar para nossas crianças e para nossos adolescentes quais as consequências físicas, psicológicas, que isso pode causar no futuro dela. Eu acho que na questão educacional nós vamos ter, a média e a longo prazo, um resultado positivo nisso, né? É porque o seu partido sempre teve a bandeira da educação muito forte, né? Como é que era aquela frase que o Brizola sempre utilizava, né? Que o desenvolvimento de um país passa pela educação. É, eu tenho, assim, esse ensinamento, né? O PDT, ele tem uma base, uma bandeira muito forte, que é a questão da educação, né? Pelos nossos líderes, né? Que organizaram e que estruturaram esse partido. Que uma sociedade, ela só vê uma alteração numa sociedade através da educação. E eu creio nisso. Eu acredito muito nisso, né? Porque, desde a época lá de Darcy Ribeiro, de Leonel de Moura Brizola, quando idealizavam os CIEPs, quando as brisoletas, né? O Darcy Ribeiro elaborando os projetos, o Brizola executando nos seus governos, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa, assim, que as pessoas mais antigas que estão nos assistindo, as pessoas, digamos, mais experientes, elas sabem o quanto foi importante, né? Naquela época, a visão da educação, quando não se tinha a possibilidade de trazer as pessoas do campo para a cidade para estudar, devido a diversos fatores, como a própria locomoção, logística, estradas, o que o Brizola fez? Levou as escolas até o interior. E muita gente hoje que é profissional liberal, pessoas empreendedoras, pessoas que estão hoje bem-sucedidas, tiveram a oportunidade de estudar lá no campo, nas brisoletas. Para de ver como a educação, ela altera o mar. E se você passa hoje aí por algumas cidades do interior, você encontra ainda algumas estruturas das brisoletas lá. Então, o seu tempo foi muito importante. Depois veio a educação de tempo integral, que muito se fala hoje, o Brizola já implantava e já falava a respeito disso. E eu tenho uma consciência muito clara, né? De ter este legado, de ter esse aprendizado com as pessoas que passaram no nosso partido, né? Mas também trazer para os dias de hoje, né? O processo, ele é rápido, ele evolui muito rápido e nós temos que nos adaptar. Agora, não viver só do que eles fizeram. Nós, a nossa geração trabalhista, fazer a nossa parte dentro do setor educacional. E a gente tem trabalhado nesse quesito, né? Essa questão aí da inclusão, das indisciplinas que tratem do combate de drogas é um exemplo, né? É uma realidade hoje. Veja bem, né? Nós temos hoje, a gente fala muito hoje na questão de oportunidades, né? E não existe, não existe maneira mais clara e eficaz de se dar oportunidade para as pessoas através da educação, né? Eu faço um comparativo aqui, a gente vê hoje muitas pessoas, os presídios lotados hoje. E se nós for ver a história daquelas pessoas que estão lá hoje, que cometeram delitos e que tem que pagar por seus delitos, não é essa a questão. Mas lá, se nós vamos voltar na história e ver lá a infância daquela criança, né? Quando criança, de repente, o pai alcoolizado, estupro dentro de casa, brigas dentro de casa, não teve a oportunidade de estudar. A maioria esmagadora não teve. Hoje a sociedade daí oprime e quer, e quer. E a gente deseja que essa pessoa, na fase adulta, seja uma pessoa decente, seja uma pessoa boa. Se lá atrás não teve as oportunidades. E a questão da educação é isso. A educação, ela te traz conhecimento e o conhecimento te traz oportunidades de vida. Nós tivemos oportunidade de estudar e nós temos hoje, eu como vereador, você como jornalista, nós tivemos a oportunidade lá na nossa infância de estudar, de ter condições do acesso à educação. Então eu tenho, assim, isso muito vivo no meu coração e eu trabalho muito dentro dessa questão de oportunidades para as pessoas. Igualdade de oportunidades, seja ela na questão da educação lá na escola, seja ela para o mercado de trabalho em determinadas etapas, mas tem que haver isso. O poder público tem que se voltar muito para isso, né? Trabalhar muito com a criança, com o adolescente, preparando para o futuro dentro dessas questões. E a educação, ela é... ela tem uma visão muito ampla. Aí tu entra na questão de educação que envolve a segurança, que envolve a questão do meio ambiente, né? Exato. Tem várias, vários segmentos. Então tudo passa por isso. E a gente tem isso, né? Nós não podemos é querer passar toda essa responsabilidade para o professor. Isso tem que ter um... isso tem que trabalhar paralelo. O professor é muito importante, por quê? Porque tem a credibilidade de ensinar as pessoas, mas a família também é muito importante nisso. Muitos pais terceirizam, né? A educação. Jogam para a responsabilidade, para o poder público, através dos professores. E eu vejo que isso tem que ser... tem que trabalhar harmonicamente, né? A família estruturada, né? Família. Família é a célula da sociedade, né? É quem vai dar os princípios, os fatores. Família está bem, a cidade vai bem, uma sociedade vai bem, uma família desestruturada. Certamente vamos ter uma sociedade, uma cidade, um país desestruturado. Então, quando tu trabalha a nível de família e a questão da educação através dos professores, eu acho que tu tem um resultado muito positivo. Agora, vereador, o senhor também faz um... participa ativamente de um trabalho social lá na Crade, né? Fala para a gente um pouquinho. Inclusive, de vez em quando nós temos... vemos aí no nosso canal aí a propaganda da Crade lá, mostrando o trabalho. Vamos ter que mudar, claro, lá que já deu uma ausa alterada, vamos ter que mudar aquele comercial lá. Vamos mudar. Mas é bom sempre divulgar esse trabalho. Mas é dentro disso aqui, nós criamos aqui na Câmara de Vereadores a Frente Parlamentar Antidrogas, né? Que eu presido. E dessa Frente Parlamentar a gente tem ouvido e tentado auxiliar as entidades que trabalham no combate à drogadição, e também a comunidade, as pessoas que se envolvem nesses projetos, trabalhar nesse sentido, para elaborar projetos de lei. E aí saiu o projeto da Lei Antifumo, saiu esse projeto que nós citávamos no currículo das escolas municipais. E a Crade é uma entidade sem fins lucrativos, que atende pessoas dado sexo masculino, que procura fazer com que essas pessoas lá estejam recebendo um atendimento, né? Para se livrar desse problema e voltar para o convívio da sociedade. Mas é um trabalho muito bonito, né? Hoje eu não... Eu estou ajudando mais como voluntário, já fui presidente, mas hoje sou um voluntário da Crade, assim como tantas pessoas fazem esse trabalho voluntário. E a gente sabe que não é só a questão lá de eles estarem lá recebendo um atendimento psicológico, um atendimento cristão também. Eu acho que a palavra de Deus é muito importante dentro desse processo, ter esse equilíbrio entre os técnicos profissionais e também a parte espiritual, que ela é também importante, mas também fazer trabalhar com as famílias dessas pessoas, porque todas as pessoas que lá chegam, as famílias estão desestruturadas, né? Fazer esse resgate familiar e tu fazer com que essa pessoa, depois que passe lá, ela volte para a sociedade de uma maneira diferente e volte para o mercado de trabalho para que esse ciclo se interrompa e ela seja inserida de fato e de direito na sociedade. Não que ela seja mais uma pessoa jogada aqui e que daqui a dois, três meses esteja de volta numa entidade. Esteja de volta. Esteja de volta. Então esse é um trabalho que tem que ter um início, um meio e um fim. É um trabalho bastante difícil, muito difícil. É um trabalho que requer muita experiência de profissionais da área. É um trabalho que, porque tu lida com o sentimento e com a vida das pessoas, né? Mas é um trabalho muito bonito. E aqui em Erechim nós temos aí várias entidades que fazem um belo trabalho nesse sentido. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo e depois da nossa pausa aqui nós vamos voltar nessa entrevista com o vereador Hernani Mello, que vai falar um pouquinho sobre o futuro do vereador Hernani Mello. Será que ele vai permanecer aqui na Câmara de Vereadores? Será que ele vai tentar um pleito maior? É o que nós vamos conversar. Depois do intervalo já voltamos. Esta é a sala da presidência. E é aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado nós temos a galeria dos ex-presidentes. Um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Hoje recebendo aqui o vereador Hernani Mello. No primeiro bloco nós fizemos um balanço sobre algumas ações lideradas pelo vereador. Foram diversas, mas falamos de algumas pontuais, falamos de assuntos relacionados à educação, uma das bandeiras do PDT, que é o partido do vereador Hernani Mello. Agora, vereador, todos nós estamos com uma dúvida. O vereador Hernani Mello vai para concorrer a mais um mandato? Eu vi algumas movimentações dando conta que o senhor poderia estar integrando uma chapa majoritária. Como é que está a situação? Não sei se o senhor pode falar, mas nós estamos curiosos. Podemos falar tranquilamente. A situação ainda não está definida. Os partidos, hoje, além do meu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, eu sou presidente do PDT também, aqui da cidade de Erechim, e nós trabalhamos aí nesses últimos dois anos intensamente para que nós tivéssemos um partido organizado para que a gente tivesse uma nominata de candidatos a vereadores com qualidade, mas também com quantidade, de pessoas levando os nossos ideais, o que nós pensamos sobre saúde, educação, segurança, é importante. E o processo político é interessante por causa disso, porque as pessoas têm a oportunidade de saber o que nós pensamos, o que o partido pensa. Os partidos estão muito fragilizados hoje, a gente tem que admitir isso. Então, nós que temos bandeiras históricas e que procuramos levá-las e seguir à risca o que nós pensamos por determinados setores, a gente acha que a eleição é importante por isso. Por isso nós estruturamos o partido e certamente nós estamos buscando um espaço. É claro que isso passa hoje, os partidos têm até dia 30 de junho para definir os rumos. Hoje a gente trabalha, primeiro, na primeira parte, dentro de um planejamento que foi feito dentro do partido, era trabalhar com os filiados, era ver aqueles filiados que já estavam no partido há muito tempo, buscando eles de volta para a política partidária. No segundo momento foi buscar pessoas de fora, com pessoas que pensem semelhante a nós, e aí veio líderes comunitários, profissionais liberais. Ex-vereadores. Ex-vereadores. Então, veio se agregar dentro de um conjunto e a gente está montando uma equipe para que a gente possa, agora sim, feito esse período passado, esse período da questão das nominatas de candidato a vereador, pensar, sim, numa questão de uma eleição majoritária. E nós estamos pensando. O nosso propósito, o que nós decidimos internamente do partido, é que nós teríamos candidatura. É lógico que isso passa por conversa com outros partidos, isso tem que ter um diálogo permanente, temos que ouvir, temos que falar. E para que sim, para que lá, no tempo certo, a gente possa tomar a decisão de qual é o rumo que o PDT vai estar na eleição. Mas eu acho uma eleição importante, eu acho que a comunidade que nos ouve também tem que ter esse sentimento, porque às vezes nós nos afastamos da política, só que a política não se afasta de nós. Hoje todas as decisões da nossa vida são tomadas por decisões políticas, seja na questão da educação, na saúde, na segurança, no meio ambiente, tudo é decisão política. Então nós temos que estar atentos de escolhermos quem vai tomar essas decisões por nós. E faz tempo que a gente bate nessa terra. E o meu sentimento é que às vezes as pessoas se afastam, eu não quero saber, mas se afastando, ela está deixando de escolher a pessoa que vai tomar a decisão por ela. É lógico que existem problemas no meio político, a gente sabe, como em demais segmentos da sociedade. Na padaria que da esquina tem por um ano. Mas é algo tão importante, é esse sentimento que eu quero passar para as pessoas que estão nos assistindo. da importância que é uma eleição municipal, vai seguir os rumos da nossa cidade por quatro anos. E a gente tem que fazer parte desse processo escolhendo. Às vezes nem sempre o que a gente escolhe ganha, mas nós podemos estar lá escolhendo, podemos estar cobrando atitudes, porque nós estamos envolvidos nesse processo. Mas independente do candidato ganhar ou não, a pessoa tem o direito e também a obrigação de cobrar. Mas no momento que tu escolhe, mesmo que o que tu escolheu não é o que está representando, faz parte de um processo. Você pode exigir, você pode cobrar mais atitudes. Porque o que a gente quer hoje? O que a gente quer? Nós queremos uma cidade melhor, nós queremos uma cidade cada vez melhor. Eu acho que todas as pessoas que passaram pela administração municipal, elas deram o seu máximo, elas contribuíram com a cidade. Existe, lógico, não vamos dizer que não existem as disputas políticas, mas para a cidade todos acrescentaram a seu tempo alguma coisa boa para a cidade. E é isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar em ter uma cidade que tenha uma qualidade de vida melhor, nós temos que pensar em uma cidade que tenha a questão educacional melhor, um maior número de vagas na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental. Nós temos que ter uma saúde cada vez melhor. Eu acho que os tempos que a gente vive são tempos difíceis de pessoas, sempre batalhando, mas nós temos que pensar a nossa cidade desta forma. E a eleição municipal é uma oportunidade das pessoas conhecerem o que nós pensamos e o que nós desejamos para a cidade, para a cidade de Erechim. E nós temos as nossas bandeiras e vamos nesta campanha eleitoral desta mesma forma. Eu vejo que o PDT hoje é um partido, vamos dizer assim, desejado por todos os núcleos partidários, sejam os que estão no governo, como lidar com essa situação? Agora falando como presidente do PDT. Mas não existe nada concreto. O que tem de concreto hoje é o trabalho interno que nós estamos fazendo dentro do partido. O partido hoje está num momento muito bom. Por quê? Porque tem várias pessoas, um coletivo pensando em projetos de governo, um coletivo pensando em direcionamento para o partido. E nós sabemos que esse é um momento bom e nós temos que ter essa oportunidade. O PDT é um partido tradicional, a gente tem um respeito muito grande por todos os outros partidos, mas nós queremos sim o nosso espaço de contribuir com a nossa cidade através dos projetos e do que nós queremos para o futuro da nossa cidade. Tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta. Eu acho que os municípios, a gente tem que fazer um debate uma hora aqui ou em outro local. Eu acho que os municípios hoje são muito penalizados. Eu sou um municipalista convicto. Eu acho que a nossa vida acontece no município. Eu acho que o município é muito sobrecarregado com muitas atribuições e poucos recursos. Na verdade, os recursos recebem, mas... Tu veja bem hoje as pessoas. Hoje, por lei, tu investe 25% em educação. Por lei, tu investe 15% em saúde. O município de Erechim coloca quase 20%. Então, aí já deu 45% e tu tem uma média em torno... Vamos fazer uma média de 45% de despesa com a folha de pagamento com o pessoal. Aí já deu 90%. Veja bem, do orçamento do município, sobra 10% em investimento, em obras. Então, por que eu digo isso assim? Porque hoje... Por que o município tem que gastar 20% em saúde? Porque o Estado, que tem um percentual de 12%, não gasta 12%. Gasta bem menos. E o Estado, não investindo em saúde, sobra para o município investir mais do que ele é obrigado. Por quê? Porque as pessoas fazem a cobrança aqui no município. E o Estado não cumpre o seu papel de investir o percentual e nada acontece. O município, se não aplicar no mínimo 15%, o Tribunal de Contas aponta e o prefeito vai responder por isso. Por não aplicar. Por isso que o município tem que investir mais em saúde, porque o Estado não faz a sua parte. E é assim com segurança que a competência do Estado, o município criou uma Secretaria de Segurança, está investindo em segurança, porque as pessoas do município, os erichinenses, precisam ter essa sensação de segurança. E vou te dizer mais. Hoje, o município de Erechim, possivelmente, não. Perderia muito se não tivesse uma Secretaria de Segurança com políticas públicas elaboradas. Olha a questão na educação, do transporte escolar. Muitos municípios assumem essa responsabilidade também, sem ter a contrapartida do Estado. Então, o que eu quero dizer com isso, para vocês entenderem? Que nós temos a nossa vida. Nós atravessamos a rua no município, os nossos filhos estudam no município, a saúde é no município, e os recursos não vêm para o município. As competências são cada vez maiores. Então, por isso que os prefeitos têm dificuldades. Os prefeitos têm dificuldades. Por quê? Porque falta recurso e tem muita competência. Por isso que nós temos que fazer uma grande reforma, que a gente fala nas reformas que o nosso país tem que fazer, e que a gente ouve falar, e nunca acontece. Eu acho que essa divisão do bolo tributário está totalmente equivocada. Os municípios têm que receber um percentual maior para isso. E isso acarreta em sérios problemas para muitos municípios. E no nosso caso não é diferente. Aqui a batalha é sempre a grande. O senhor estava falando de temas nacionais. Antes de nós entrarmos na questão do Estatuto dos Animais, eu não poderia deixar de comentar isso. Nós comentávamos antes de iniciar o programa. E o Demóstris Torres, quem diria? Pois é. O paladino da ética, e agora está envolvido. O que o senhor acha? Essa questão é muito triste. É muito triste, porque quando você vê... A notícia ruim sempre toma uma proporção maior que a boa. E quando você vê uma pessoa que defendia tantas questões relacionadas à ética, à moral, e você vê cair desta maneira, as pessoas passam a não acreditar na política. Isso é muito ruim para todos. É para todo mundo. Não é ruim só para os políticos, é ruim para o país. É ruim para os estados, é ruim para os municípios, é ruim para a sociedade. Porque tu começa a perder a credibilidade e as pessoas passam a não acreditar mais em nada. E aí o país passa a ser governado por aqueles poucos, de sempre. Exatamente, exatamente. Eu falo mais a nível de Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado. Mas respinga aparelho no meio político, porque uma notícia como essa pode ter certeza. Muitas pessoas que acompanhavam o senador, o Demóstris Torres, acabam fazendo aquilo lá que o senhor dizia, se afastando da política e não participando das decisões. Ah, o que adianta acreditar no cara? E olha o que aconteceu. Acabam botando todo mundo no mesmo saco. No mesmo rolo. E aí... Mas essa questão, veja bem, tu levanta um ponto muito interessante. Hoje as grandes reformas estão em Brasília, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E nós, aqui da nossa região, não temos um representante nosso daqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. Não vou nem falar em Senado, porque é muito mais difícil, mas na Câmara dos Deputados. Claro que temos deputados que vêm de outras regiões que estão nos auxiliando, mas estão nos auxiliando e a gente recebe com muita alegria e agradece essa ajuda. Mas nós não temos alguém daqui que possa nos representar. E hoje a gente sabe, Iglesias, que nós estamos no norte do Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguaia, onde Erechim tem mais 31 municípios em volta daqui, e que nós temos que pensar no nosso crescimento a nível regional. Nós não podemos pensar só. Por isso que eu digo, o prefeito de Erechim, o líder político de Erechim, ele tem que pensar, claro, primeiramente na sua cidade, mas ele tem que pensar a nível regional. Porque quando nós não fizermos esta avaliação, que se a região estiver bem, Erechim estiver bem, se Erechim estiver bem, a região vai estar bem, e nós vamos ter uma possibilidade de entrar num cenário estadual mais forte, e se não for por este caminho, o desenvolvimento regional, nós certamente não vamos ter sucesso. O que aconteceu na Serra, a Serra Gaúcha, hoje que é uma região muito rica, se foi pensado há 30 anos atrás no fortalecimento de toda uma região. Eu não sou contra a cidade de Passo Fundo, mas Passo Fundo tem vários representantes, e as coisas chegam até Passo Fundo e não vêm até Erechim. Vamos dar exemplo aqui, nós estamos aí com o comando da Brigada Militar centralizado em Passo Fundo, e nós numa cidade de 100 mil habitantes, não podemos tomar as nossas decisões com relação à segurança e ouvir Passo Fundo. A delegacia regional de polícia, com uma luta muito grande da comunidade, dos próprios policiais civis, conseguimos trazer, estava lá concentrado em Passo Fundo, nós conseguimos trazer para cá agora o comando da polícia civil. Então tem tantas outras coisas que, eu não sou contra Passo Fundo, mas eu acho que Passo Fundo tem uma estrutura muito maior e absorve muito do que é nosso. Mas por que absorve muito do que é nosso? Porque nós não temos força política suficiente, e aí tem que haver uma união muito grande de autoridades políticas, empresariais, a comunidade como um todo, para nós buscarmos o que é de direito. Nós produzirmos para esse Estado, nós contribuímos para esse Estado, e por que as coisas aqui são mais difíceis de chegar? A nível estadual, eu estou falando, a nível estadual, nós temos problemas sérios de questões de logística de estradas, que agora a gente está vendo uma possibilidade maior de pavimentação asfáltica, mas por que nós não tínhamos ligação com a região nordeste, com a região noroeste, nós temos aqui encostado em Santa Catarina, vendo Chapecó crescer, vendo Concórdia crescer, vendo Passo Fundo aqui na nossa frente crescer, e nós temos ilhado. E tapejara crescendo, né? É claro que a gente não pode dizer que nada foi feito, não é essa a minha questão. Eu acho que muitas pessoas estão envolvidas, estão engajadas nisso que eu falo, buscando o crescimento regional, só que eu acho que as coisas vêm devagar, poderiam vir mais rápidas para nós, pelo potencial que nós temos aqui, pelo nosso povo, que é um povo empreendedor, que é um povo que desbravou esta terra e que cresceu, eu acho que a nossa região se manteve muito tempo devido ao seu povo. As raízes, a colonização europeia que aqui chegou, através dos italianos, do alemão, do polonês, qual é a diferença? Quando aqui chegaram, não chegaram de mãozada, eles trouxeram o conhecimento, e através do conhecimento destas etnias é que foi desbravado essa nossa região, e é que houve o crescimento da nossa região, e foi mantido muito tempo por esse povo, empreendedor. Agora, se nós dependêssemos de recursos, principalmente a nível estadual, nós estaríamos seriamente prejudicados. Mas é claro, também, eu sei que esse é um debate que poderia se entender muito mais, a gente sabe que tem pessoas lutando, e algumas coisas estão vindo, e a gente é muito grato por isso também. Agora, nos próximos dias, teremos uma importante audiência pública aí, que o senhor estará à frente, que é a questão do Estatuto dos Animais, vamos falar um pouquinho disso. O nosso tempo já está praticamente esgotado, mas é um assunto que a gente não poderia deixar de falar. Então, eu vou ser rápido, assim, eu acho que, mas esse é um projeto bastante interessante. A questão do Estatuto dos Animais, ele também nasceu de sugestão da comunidade para que a gente fizesse um projeto que regrasse essa questão, né? E o que o Estatuto dos Animais trata? Trata da defesa, da proteção e do controle dos animais. Defesa, controle e proteção dos animais. E lá dentro desse texto que nós estamos elaborando, e até eu quero aqui fazer um convite para a nossa comunidade, nós vamos fazer uma audiência pública dia 19 de abril, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores, onde as pessoas que não receberam o convite ainda vão estar recebendo, durante essa semana, na semana seguinte... Aberto à comunidade. Aberto à comunidade, mas a gente quer convidar as entidades, as ONGs, que trabalham nesse caminho de proteção dos animais, quer chamar a comunidade como um todo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente, para a gente poder discutir esse projeto de lei, para quando ele for em votação em plenário, ele já ter a questão bem, a sua redação final bem no intuito de que esse projeto, que ele se transforme em lei e que isso seja facilmente aplicado. Ele trata da questão dos maus-tratos, ele trata da questão da responsabilidade dos proprietários, ele trata da questão do envolvimento do poder público, ele trata da questão de campanhas educativas, então ele aborda vários segmentos dentro desta linha, que é a defesa, o controle e a proteção dos animais. Mas pontualmente ele aborda um problema que é latente, em cidades de porte médio, como é o caso de Erechim, que é a questão dos maus-tratos dos animais. Acho que todo mundo fica comovido quando se depara no noticiário de maus-tratos, as próprias redes sociais abordam... E a gente tem que trabalhar nessa questão aí, e também trabalhar em outras questões, por exemplo, no controle populacional, de que forma nós vamos fazer esse controle, qual é a responsabilidade do proprietário, qual é a responsabilidade do poder público. Então tudo isso são temas que a gente está abordando dentro desse projeto de lei, e que a gente quer discutir com a sociedade e principalmente para as pessoas que estão envolvidas dentro desse segmento. Não quero que seja algo nosso, algo que foi criado aqui e que vai ser encaminhado como lei. Não, nós temos que ouvir as pessoas. Eu acho que ouvindo as pessoas, nós temos a possibilidade de errar menos e fazer uma lei que ela venha em benefício das pessoas e em benefício dos animais, porque isso é um todo. Muito bem. Vereador Nani, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E, olha, se não conversarmos mais, eu espero que pelo menos o ano que vem, se o senhor não tiver, tenha um apresentante aí do seu partido, que tenha esses ideais de educação, do trabalhismo, esteja aí junto com a gente. Olha, a gente não tem nada definido ainda, mas eu agradeço essa oportunidade, porque a Câmara de Vereadores tem proporcionado, isso é uma ferramenta muito importante, porque leva ao conhecimento da comunidade o trabalho que essa casa faz, não só do vereador, mas de todos os vereadores e do poder legislativo como um todo. Então é importante que chegue até as pessoas o que nós estamos fazendo aqui em prol da nossa comunidade. Muito bem. Esse foi o vereador Hernani Melo, participando da mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevias. E, olha, você que está em casa, quer assistir esse e outros programas, você pode assistir através do nosso site, www.câmaraerechim.rs.gov.br. Lá na seção de vídeos, você encontra esses e outros programas já produzidos pela TV Câmara. Mas você sabe, o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas, no Canal 16. E hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até o próximo programa. Até o próximo programa.